Olha o tamanho do peixe, olha o tamanho da tilápia que o vovô Bel pegou Põe a mão aqui no olhinho dela, põe, põe, põe aqui no olhinho dela, olha Olha o tamanho dessa tilápia gigante, olha É maior do que a cabeça de Joaquim Aí agora pode soltar lá devagarinho, olha aí o Pepe, encosta lá perto da grama Vai, põe em cima aí a grama do chão Eu sei, espera moleque, vem aqui, vem João Pedro Põe a mão, abaixa, abaixa, cuidado Vai João Pedro Aí olha, olha o Rafa aí Tá entrando no esquema da pesca E aí ó, é filho, sobrinho, algerro e eu sou o cabeção Aí ó, os pequenininhos já batendo no peixe, tá vendo? Aprendendo Vai lá Pepe Vai lá João Pedro, fica do lado do seu pai lá Fazendo um videozinho aí ó, pra Rafa mostrar lá pros amigos Os dois, os três dando um sorriso lá, um, dois, três e já dá um sorriso Rafa vai mostrar os amigos do trabalho dele ó, eu sou pescador, eu pego mesmo E tô ensinando meus filhos e meus sobrinhos Aí Pode soltar Agora vamos jogar, soltar ele lá Vai lá, põe a grama no chão aí Vai lá para ele empurrar Pode ser aqui ó Aqui? Entre os dois aqui ó Ó, vamos lá, vocês vão soltar ele, vocês dois vão jogar ele lá, beleza? Aí ó, vamos empurrar Vai assim, então a mão me empurra Vai Vai lá João Pedro Olha o Joaquim empurrando, olha Vem João Pedro Vem João Pedro, aqui no rabo dele então Vem no rabo dele Vem aqui, joga ele lá Vem, vem, vem João Pedro, vem Vem João Pedro, vem Vai lá, deixa ele chegar aí Deixa ele segurar sua mão Pra te ajudar Ó, vai, vai, Kikin Esse Kikin é embaçado Os dois aí, os dois priminhos aí Vambora, vambora Paga mais caro, mas paga pela qualidade Uhum Aí ó, esse é o Rafa pescador Tá ótimo Aqui ó Olha o peixe aqui, o Léo pegou Vem cá pô, maneiro Vem Ó, ó Tá delicado Ó, delicado Vem Vai lá Vem na boca não Ele põe a mão dele na boca Ele põe a mão dele na boca Ó, dentro da Rafa não pode Você não pode colocar dentro da boca do peixe Ó, vou pegar ele Ó Aê, Léo Ó a vara aqui Vai pisar na vara, filho Fica lá do lado do seu pai Pé do peixe, vai Vai lá, Pepe, vai Tá Vai, Pepe Eu achei que vai ser foco mesmo Olha aqui, olha pra foto lá Aê, vai lá, Pepe, vai Vem cá, meu amigo Não, tem medo? Tá bom então Então vamos soltando lá, vamos Olha lá Aê Bateu forte Olha lá pro Roberto Vamos soltar lá Vamos soltar lá Não precisa ter medo do peixinho Vai lá perto lá pra ver Vem, vem Vem, vem Vem, vem soltando, vem Vem ver, Pepe, ó Olha ele soltando, ó Eee, foi embora Tchau, Pepe Tchau, Pepe Tchau, Pepe Tchau, Pepe Aí, ó Vai lá, fica do lado lá, João Pedro Aê Aê Ó que os caras mais lindos Três, três gatões Aê Aê Vai lá, pode soltar Pode soltar, tá bom? Vem cá Olha lá Olha lá O sutúlio O sutúlio pescador Cuidado Léo aí, pega nele Pra ele não descer Pua, vai Olha, ó Isso aí tem que ver os três mil Merece os três mil likes, rapaz Agora vamos lá, se pega outra